Você já imaginou onde ficam guardados os objetos dos programas da TV Cultura? Hoje eu te levo para conhecer o centro de memória do nosso canal, junto com a Júlia e a Emily. Para quem lembra do Cocoricó, tem a Lilica, o Júlio, o Astolfo e a Zazá. Já no setor de efeitos especiais, ficam guardadas as maquetes da fazenda e da cidade, produzidas especialmente para a gravação da série. Agora do nosso querido Castelo Rá-Tim-Bum, tem a Casa do João de Barro, o Gato Pintado, Tap e Flap, o Ratinho, o Rato Móvel, o Porteiro, o nosso querido Goldofredo, além da Poltrona da Biblioteca e do Gato Pintado. E quem se lembra do Mundo da Lua com o videogame Blisto, exclusivo do Lucas Silva e Silva? Gostou de conhecer mais sobre os bastidores do nosso canal? Já deixa nos comentários qual outro setor da TV Cultura você quer conhecer.